Atenção caminhoneiros, empresários do setor de turismo, da indústria, fazendeiros que temem perder suas terras para os comunistas, representantes de classe, federações, sindicatos, cristãos e comerciantes. Você que já perdeu a sua empresa, o seu emprego e apoia o nosso presidente Bolsonaro, junte o que restou e venha para Brasília no dia 15 de maio na Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Patrocinem uma de nossas caravanas que já estão se organizando no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia, no Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Ceará, no Paraná e em outros estados. Vamos dar o sinal verde para o nosso presidente. Nossos pais acabaram com os comunistas em 64. Agora somos nós que vamos garantir a democracia, a ordem e o progresso para os nossos filhos. Marcha da Família Cristã pela Liberdade. No dia 15 de maio, seremos 5 milhões de brasileiros em todo o Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto